Galera, beleza? Breezy aqui de volta com mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile E nesse vídeo vou trazer pra vocês aqui melhor treino e melhor ficha para o NKUNKU, pessoal Ele voltou aí pro jogo, né? Tá custando 170 mil GP Ainda aqui no eFootball Hub, né? Que é onde a gente vê a base dos jogadores, não foi atualizado Mas no game ele já tá disponível lá no time do Chelsea Se você coloca meia atacante nos filtros, meia atacante, vai lá na liga inglesa Coloca o time do Chelsea e você consegue encontrar o NKUNKU facilmente custando 170 mil GP, pessoal E já que não dá pra fazer a ficha ainda sem olhar as cegas, eu trouxe aqui pra vocês Quando vocês contratarem ele lá pro GP, eu ajudar vocês, vocês já tem uma ficha top aqui pro NKUNKU, pessoal Olha a ficha desse cara, pessoal! Ele tá bem parecido com aquele Summit Transfer, né? Tá com a ficha e em alguns atributos ele ganha, tá? Inclusive em outros ele empata e em outros ele perde Mas são atributos assim que não são tão significativos para a posição dele de meia atacante, tá? Então bora lá, pessoal! O NKUNKU é um meia atacante que joga de meia atacante, SA, MLE e ponta esquerda, tá? Eu coloquei 4 no chute, 8 no passe, 13 no drible, 6 na destreza, 6 em força nas pernas Ele ficou com controle de bola 9 e 1, drible 90, condução firme 9 e 4, passe raster 8 e 7 Velocidade 8 e 3, aceleração 8 e 6, força do chute 80, equilíbrio 8 e 4 Nas suas habilidades ele tem finalização acrobática, controle de cavadinha, puxada de letra, toque duplo, toque de calcanhar, efeito de longe, passe de primeira, curva para fora, chapéu e passe em profundidade Pessoal, quando você coloca ele no time, ele vai ter um up, né? No overall, né? Primeiramente ali no over, vai ficar com 95 de over com essa ficha que eu fiz, tá? Mas no máximo ele pega 96 Ele vai para o controle de bola 9 e 3, drible 9 e 2, condução 96 É muito bom, cara! Esse cara aqui para você pegar a bola, partir carregando a bola em velocidade A bola cola no pé dele, pessoal, ele não perde o controle de jeito nenhum Lembra muito o Messi, né? O Messi que faz isso, essa questão de conduzir a bola ali Sem perder o controle dela, o domínio, né? O Nkunku também faz isso aqui, pessoal, com maestria, beleza? Então, pessoal, tá aí o Nkunku, treino dele aí, você que deseja contratar Espero poder ter te ajudado, espero que vocês tenham curtido aí a fichinha dele, pessoal Deixa aí nos comentários se você vai contratar, se não vai Não se esquece também de se inscrever no canal, deixar o likezão nesse vídeo E ativar todas as notificações, é o sininho da notificação Para não perder quando eu lançar conteúdos aqui no canal Só conteúdo de qualidade, beleza, galera? Tamo junto, nos vemos em um próximo vídeo Até lá, galera, valeu e fui!